Salve, leques de boa, cês já viram pela minha voz que nós hoje tá meio ruim da voz Mentira, tô bem, só desafinei mesmo igual um idiotinha, mas enfim, não tem problema não Aqui temos mais uma privada pra gente carimbar, mas nesse momento rapaziada Eu queria, ao invés de ir carimbar privados, eu gostaria de fazer uma missão O que cês acham? Bora fazer missão? Eu acho que vocês não vão querer que eu fique looteando assim, né mano? Se quiserem, comentem aí embaixo, eu posso lootear e tal Mas eu acho que cês querem ver a história, né mano? Nossa, o que que é aquilo ali? Opa, o bombinha E agora? E agora? O que que nós fazemos aqui? Deixa eu ver Toca de novo? Não, agora eu não sei, oficialmente eu não sei Alguém dando oi pros alienígenas Sempre tem uma ali com o South Park querendo dar oi pros alienígenas E eu quebrando todas as... Ó, mais uma ali que eu vi, ó Eu quebrando todas as caixas de correio E eu acho aqui uma maleta que tem um... Acelerante da desolação Meu Deus, mas que nome mais... Mais impositivo, mais imperativo Aí, ó, sabia que dava pra ir pra lá A gente tem que ir pra casa do mosquito Não, não, não vão não Não, não, não Pera aí É sério isso? É ninja? É ninja? Não, eu quero lutar contra os ninja Vamos lutar contra os ninja Vai, vai, vai Gostei, vamo lá, bora, bora, bora O que que a gente faz aqui? Oh, eles são do exército do Guaxinim Ah, entendi Cê vai tomar uma porrada aí, irmão Ó, aqui, ó Cê vai morrer Tome aqui, ó Um, dois, três Toma, toma, toma Ah, eu já tô pegando Ah, ele não pode ficar queimado Ele é imune Será que é por causa da armadura de alumínio? As correntes recarregaram meus olhos laser Pipa humana, pronto Ah, legal Então vai fazer o seguinte, ó Tu vai Tu vai proteger Não, não, não Tu vai Pera aí Tu vai proteger eu Aí, tá Botei errado Gaguei pouca proteção Mas enfim Proteção é proteção, vai Alguém me acorde quando for minha vez Você já é quase sua vez aí, ô Rabudo É, meu amigo Olha aí, ó Aqui é Aqui é a formadura Aqui vou eu Tá, a última Último episódio me mostrou que esse cara aqui é o que tem que ficar na linha de frente Então Pera aí Não, não quero bloquear o golpe dele, não Quero dar um soco nele Mas um soco Pra deixar ele atordoado Ó, toma Pronto, enfim Aí, boa Agora eu vou, deixa eu ver Vou dar um peirinho aqui que é pra todo mundo ficar O sofrimento é amigo do caos Tempo invertido, privetes Ah, não Não bate no meu curador, não, velho Não bate no meu curador, não Fica lento aí, por favor Obrigado Nossa, os bichos tão fortes, mano Pera aí, não tem como eu me curar Eu me curar? Não tem como eu me curar, velho O que eu faço agora? Ah, então é você mesmo, vai Caramba O laser deu dano E agora? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, pera aí Ah, ixi, Maria Eita, rapaz É, ah Foi o seguinte Ah, e se eu der um golpe nesse cara aqui Ele vai sair fora da zona de perigo aqui Ah, ah, meu Deus Faz o seguinte, vou bloquear o seu O golpe de vocês aqui Ah 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 Isso foi um golpe no ego Agora eu vou fazer o seguinte, ó Vamos ver Eu tenho que tocar o cara pra longe, né Ah, é assim, ó Isso aqui vai dar certo, ó Tocar o cara pra longe, vai Vaza Isso serve Não Ah, não Voltou Era isso mesmo que eu queria Mataram meu curandeiro, velho Olha que vacilo Vai Se matem aí, vai Pelo amor do caos Eu tô com proteção Ah 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 Cara, que proteção forte, velho Aí, ó Morreu Toma Hi, hi, hi Deu certo a minha tática, mano Deu certo a minha tática Eu tô Eu sou o mestre desse jogo, sério Toma É Eu bem que imaginei Mano Eu sou o mestre desse jogo Ah Agora Espera Você Você mesmo Ai, caramba Espera aí Butter, sai daqui Aqui, ó 1, 2, 3 Ih, ele é imune Esqueci Supremo pronto Não, não, não Não precisa tacar os putos não Então tá Você Ah, não consigo usar o especial nele Não consigo usar o especial Ah Tá, fica aí, vai Usa o seu especial então Se consagra Vai Toma Eu adoro o especial Se liga, se liga Toma Eu sei que não precisava tudo isso, mas Sempre legal, né Tô pegando o jeito desse jogo, rapaziada Tô pegando o jeito desse jogo Bora lá, vai, 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 vai Como demora pra poupar de nível nesse jogo, né, mano Vamos lá Vamos pra casa do fulano lá que a gente tem que ir Vai, vai, vai E tem que ir pra cá, pro outro lado agora, né É aqui Não Tem que atravessar uma faixa de segurança Ah, tá É aqui Dá licença Sai fora Você tá me irritando Ah, tô um pouco me lixando, vai Essa é a prefeitura de South Park Que Não sei se vocês já Já viram o O episódio que mostra isso Mas é uma das prefeituras mais racistas do mundo Vou até ver aqui O que tem aqui Vamos lá, só pra ver Cancele todas as minhas reuniões de hoje Ah Quem acha que eu sou arrogante Pode ficar bêbado E bater o carro num trailer Estude muito, filho E algum dia você poderá ser o prefeito De uma cidade de serra insignificante É, vai até Prefeito Bacana ver gente jovem se interessando por política local Na verdade eu só quero tirar uma selfie Não vou te seguir nem a pau se a prefeita não seguir Ah é, é, prefeita Eu Estude muito, filho E algum dia você poderá ser o prefeito Pera, eu não falei com outro cara ali Acho que vai dar uma quest pra prefeita seguir a gente Vamos ver Você descobriu quem está tentando derrubar a prefeita e me deixar desempregado? Tem alguém tentando derrubar a prefeita? Hum, então talvez se eu descobrir quem seja ela me siga Nossa, uma revista pornográfica meio sério isso mesmo Opa, não, não, volta ali, volta ali, volta ali Terceira vez que a gente vai e volta Que lá tem um desenho lá do cara lá tarado dos negócios Aqui ó, pega Pega Aê Nossa senhora É, gatos, é Os gatos fogem o tempo todo Não tem muito o que fazer Aqui também né Olha, mais uma Caramba velho Essa bicicleta é minha agora? Não dá pra pegar nada dessa bicicleta? Então toma Mamãe 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 Cebolinha Deixa eu ver Onde é que eu tenho que ir cara Tem mais uma rua ainda Ô saco Tia Deus está vigiando você Ah, então você crê ou você não crê? Se decida. Eu roubei do cara na cara dura aqui. Ô tio, tu tira selfie na moralzinha? Será que é cedo demais pra começar a beber? Pergunta retórica. Opa! Saí! Conseguimos aqui mais uma viagem rápida. Show de bola. Quanto mais esse eu tiver, melhor. Parabéns, Dermão. O sistema de viagem rápida está totalmente... Encontre mais estações. Para responder a ele. Quando você estiveria com isso, o passo rápido estará lá. Tchau. Ai, cara. Ai, mano. É muito engraçado. Ele não só é deficiente, porque ele é gago, cara. Vamos pra cá agora. Tem que atravessar uma faixa de segurança. Isso é um saco. Olha o cinema. Não, não quero. Não quero. Ah, mano. Não. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que um monte de peça de lego vai me impedir de ir até lá, mano. O que foi, gato? Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui que eu sei que vocês estão fugindo tudo. Mano, não é possível. Como é que eu vou até lá? Peraí. Deixa eu ver. Não tem como eu ir por lá, pela esquerda. Não tem como eu ir pela direita. Cara, o único jeito é ir ali por onde eu estava tentando antes, cara. Deixa eu ver se dá para pegar isso aqui. Peraí. Não, não dá. Mano, que estranho. E aí? Cara, eu não sei o que tem que fazer, gente. Do nada eu chego no... Olha, olha. Do nada eu chego no lugar que tem um monte de lego. Lava. Ai, meu Deus do céu. Esse pessoal desse jogo é muito bom, mano. Vamos lá. Opa, dá para abrir aqui? Ah, pode ser isso aqui, hein? Pode ser isso aqui. Ah, achamos. Achamos o lugar. Show de bola. Mas a gente vai abrir isso aqui. Ampola de... De que? De requeijão? Ok. Promoters Needed. Comediante, ator. Senhor Adams, na delegacia. Tá, mas não agora. Agora a gente tem que fazer a missão principal. Com licença. Com licença. Macarrão. Tá, vamos ver agora para onde a gente vai. A gente vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Não, sai fora. Olha que isso. Caminha que nem gente. Vai, esquerda, 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 esquerda. Vamos lá. É aqui? Não. Sai fora. Opa, tem uma bolsa ali. A gente pega as bolsas. Pronto. Você menor está se aproximando de uma área com substâncias controladas. Afaste-se da porta ou será exterminado. Ok. Gente, o que foi isso? Este é o Raisin do Mato. Um mosquito deve estar lá dentro. Entre lá, mas cuidado com a tentação das asinhas e putinhas gostosas. Beleza. Beleza. Este é o tal do Raisins. E aí? Ah, isso é uma imitação de Rooters. Mas são crianças, cara. Que errado. Gente, que errada. Sério mesmo. Quer um refil sem limite dessa limonada? Uma das nossas garotas Raisins já vai te atender. É uma gracinha. Ele come pra caralho, né? Daí eu voei pelo céu e derrotei todos os vilões. Uau. Não sabia que os mosquitos eram tão durões. Ah, bem. Já ouvi falar do vírus da Zika? Outra porção de asinhas, gracinha. Claro. Coloca na minha conta. Esbanjador. Eu estou. Ah, meu Deus. A missão? Meus colegas super-heróis. Eu esqueci completamente. Para trás, tinhosas. O mosquito sabe bem o que estou tentando fazer. Ah, do que você está falando, cara? As garotas exigem só a criptorita do mosquito. Você precisa me tirar daqui. Tá bom. Aqui está a sua conta. Tenha mal. Você é do nome feitiçário. Eu não vou pagar essa conta. Tem que deixar a gorjeta, chupacu. Elas não vão... Elas não vão deixar a gente ir embora sem brinca, garoto. Vamos nessa. O que? Sem chance. Sabe o que, Asinor Mosquito? Já falamos que todo mundo aqui é fracassado. Você vai ver. Eu não posso ir agora. Tenho uma jarra de limonada. Boas-vindas. Mas você precisa de uma transformação total. Fala para o mosquito da juízo. Isso vai arrancar ele dali. Estou sentindo dormência. Estou sentindo dormência. Mano, é sério isso? O mosquito foi encantado. Ou seja, eu preciso... Cara, ele está encantado. As meninas botaram ele para lutar contra mim. É sério mesmo? Um turno restante. Não acredito. Eu não acredito nisso. É sério mesmo? Estão se divertindo hoje, meninos. Ah, estou me divertindo demais. Deixa eu ver. Troca para o pessoal olhado. Dá uma porrada. Toma. E agora a gente vai fazer aquela sacanagem lá, ó. Não, não, não. Espera aí. Cadê o... Espera aí. Ah, eu só... O meu de dar porrada não está aqui, não? Ah, não. Então, espera aí. Não, não. Não estava errado isso. Então, toma aqui. Vai. 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 Toma. O combamo. Boa. Não, é uma menina. Não é aquele puto. Ah, é minha vez? Beleza. É a sua vez. Vai. Ah, nós vamos fazer o seguinte. Como o Stan está ali, ele vai me dar um ataque? Certeza? Certeza absoluta? Eu vou dar o escudinho para você aqui, amigão. Toma. Você vai precisar. Vai. E agora? Peçam logo, fofos. Ah, tu quer que eu peça comida aí? Caramba. Ah, fiz você sangrar um pouquinho. Não, não, não. Caramba. Ficou com um de vida. Ah, eu vou precisar curar. Vai. Cura ele ali. Não, não, não. Puxa. Caramba. Ali. Cura ele lá atrás. Cura ele lá atrás. Cura ele lá atrás. Mano, pelo amor de Deus. Nossa senhora. É sério mesmo. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha aí. Toma. Caramba. Gente. Eu dei um muro nela. Vai lá. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Essas gracinhas são tão braguinhas. Ah, cala a boca. Vamos lá agora. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Não tem como eu me curar, né? Então eu vou pra cá, ó. E aí eu dou um tiro em você e... Lázer! Toma. Adoro quando você queima eles. A carne fica selada. Nossa senhora, mano. Essa mina dá um dano federal, cara. Estou me divertindo pra caramba, tomando arranhão mesmo. Queima, bruxa. Queima. É, veio aqui pra apanhar. Isso tá meio errado. Ah não, quero encantar o outro, meu. Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos ver o que ele faz aqui. Aqui ele... Alimenta-se de um inimigo e rouba a sua vida. Arrasante assassino que aplica a rouba de vida. E causa nojo em inimigos próximos e ganha ataque aumentado. Eu prefiro acabar com ela logo de uma vez, vai. Toma. Caramba, esse bicho é forte, hein? Gostei dele. Não, 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 não bate em mim não, seu idiota. Caramba, velho. Eu vou usar especial em tu. Não, tu que tá ótimo mesmo. Caramba, velho. E agora, eu não quero machucar o meu personagem. Tá, vamos fazer o seguinte. Ah, mano, eu não quero machucar o meu personagem. Faz o seguinte, então. Você vai pegar fogo. Toma, toma, toma. Pronto. Cara. Vamos fazer o seguinte. Eu vou curar tu. Porque tu pelo menos tem chance de sobreviver. Vai. Ah, eu podia ter matado ela. Ou não, não sei. Ah, não. A cura não vai adiantar nada. Gastei uma cura. É, aluga fogo aí na sua cara também, vai. Tá, vamos ver o seguinte, ó. Nossa, dá pra pegar todo mundo. Ai, foi mal o aleijado, mas... Vamos lá, ordem de setos, vai. Vamos ver. Vamos ver qual é o teu especial aí, amigão. Seja bem-vindo ao grupo. Eu sou alérgico a tudo que acabou de acontecer. Ok. Eu vou meter porrada. Vai meter porrada, beleza. Isso aí, eu não esperava nada menos de você. Ó, toma. O que você fez? Que? Do nada! O cara lá de trás me deu uma porrada, é isso mesmo? Ah, não. Eu tava enjoado, agora que eu lembrei. Tá, vai. Nossa, já era. Um abraço. Toma. É isso aí. Ninguém pode com a gente. Só lamento. Só lamento. Vamos, desce a nossa chance. E agora vai pra onde? Pera aí. Super pessoa. Pássaros, eu sou ornitofóbico. Tudo bem, eu tô no seu time, super pessoa. Você pode me contar. Tá, tá. Deixa eu ver a sua ficha de personagem. Hum, não. Cessanismo, eu gosto de bater neles. Garotas Brazings. Hum. Caóticos. Idosos. Idosos. Ah! Ah, ninjas, vampiros, caraguês. Ah, idosos. Vai. Eu tenho medo de idosos. Vai. Vai, idosos, vai. Minha kriptonita é um idoso. Eu tenho... Ai, não é possível. Ai, ai. Carai, que sensacional, mano. Eu não queria necessariamente ter medo de idosos, mas poder escolher os idosos como o meu medo. Ai, eu... Ai, achei legal, vai. Beleza. Esse vai ser o meu time por enquanto. E, rapaziada, no próximo episódio, vocês já sabem, vamos estar indo não sei para onde. A gente vai dar um jeito de caminhar aqui. Um abraço no coração e até a próxima.